Quem não tem cabelo não carrega trança Quem não tem amor na Bahia não guarda lembrança Quem não tem cabelo não carrega trança Quem não tem amor na Bahia não guarda lembrança Oi, Catinguele, oi, Catinguele, oi, Catinguele O ruim da Bahia queimou Queimou, deixa queimar Meu ruim da Bahia queimou Queimou, deixa queimar Meu ruim da Bahia queimou Queimou, deixa queimar Meu ruim da Bahia queimou Queimou, deixa queimar Oi, Catinguele, oi, Catinguele Oi, Catinguele, oi, Catinguele Opa! Catinguele, Catinguele Quem não tem cabelo não carrega trança Quem não tem amor na Bahia não guarda lembrança Quem não tem cabelo não carrega dança Quem não tem amor na Bahia não guarda lembrança Oi, Catinguele, Oi, Catinguele, Oi, Catinguele, Oi, Catinguele Catinguele, 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 Catinguele Pedir pra parar, pedir pra parar, muita salva de palma pra Tereza Muito obrigado Muito obrigado De carinho, de coração Sorte e saúde Obrigado